Prefisa oferece Jornal Nacional. A caçada internacional para prender três suspeitos do ataque terrorista em Barcelona, a Catedral da Sagrada Família, era um dos alvos dos extremistas. Na Venezuela, os deputados enfrentam a constituinte de Nicolás Maduro para manter o Congresso funcionando. E quem tenta fugir da crise e da fome na Venezuela encontra abrigos superlotados no norte do Brasil. No Brasileirão, o líder do campeonato perde pela primeira vez para o time da zona de rebaixamento. O Mutirão Nacional da Solidariedade, hoje é dia do Criança Esperança. Você vai ver agora no Jornal Nacional.